Ele que com certeza vai balançar o nosso parque, vem aí, ele, Edson Cantor! Legenda por Sônia Ruberti 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 Jogue a mão pra cima e canta aí E amanhecer Já tem o rumo, é esperto lá fora Vou em prazer, já bate Ensina a saudade, eu tenho pra ti E amanhecer, vai bater Mas tem o rumo, é esperto lá fora Vou em prazer, já bate Aumenta cachorro, aumenta aí rapaz Ela me pensou, me ama enganar Carinha de santa, arrecadado por lá E mais se deu mal, comigo não tomou Vai só naquela vida, eu fui professor Sinto que é dinheiro Vai trabalhar Aqui foi na faixa, tá me ouvindo? Vou te mostrar Pode ir embora Já tem o rumo, é esperto lá fora Vou em prazer Já bate Olha aqui, eu tenho pra ti E amanhecer Mas pode ir embora Já tem o rumo, é esperto lá fora Hoje eu tenho prazer Já bate Menor de você, me manda o sonho, é bom mais Chanei meu filho O menino qualquer O Edson cantou 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 Se tá gostoso demais, pego de feijão que traz O que ela gosta é igualzinho os outros, é? Gostoso demais, pego de feijão que traz O que ela gosta é ser a minha proposta O que ela fica, maluco, faz o bubu Quando é que faz o bubu Faz o bubu O que ela fica, maluco, uma nova sensação Menina, só o calo e vem do candeiro O que ela fica, maluco, uma nova sensação Menina, só o bubu E pra ficar maluco, faz o bubu Quando é que faz o bubu Faz o bubu O que ela fica, maluco, uma nova sensação Se tá gostoso demais, pego de feijão que traz O que ela gosta é igualzinho os outros, é? Mas, pego de feijão que traz O que ela gosta é igualzinho os outros, é? Com a minha proposta O que ela fica, maluco, faz o bubu Quando é que faz o bubu E faz o bubu Eu já fiquei, maluco, uma nova sensação O que ela fica, maluco, uma nova sensação E faz o bubu E eu já fiquei, maluco, uma nova sensação E faz o bubu O que foi da faixa? O que foi da faixa? Aqui é bom demais Aí o avô já manda atirando com a mãe E treme tudo quando o povo bate Toca a corneta, saque Entre a vaga, porra, descem rápido o paredão E vai assim, vai assim, vai assim E vai assim, vai assim Vai assim, vai assim, vai assim Hoje vem também na dança, na tela dança Na vida, na dança, na dança, só cantar por dança E treme tudo quando o povo bate Toca a corneta, vai assim E vai assim, vai assim E vai assim, vai assim, vai assim Vai assim, vai assim, vai assim Sobe, sobe Vai assim, vai assim, vai assim Para o nosso, chora do fim Pega a pete na luz, aqui é bom demais Aí volta essa narrativa do povo bate E treme tudo quando o povo bate Toca a corneta, saque a vaga, descem rápido o paredão Isso é pra desperdiçar uma família Vai assim, vai assim, vai assim Vai assim, vai assim Sobe, sobe Vai assim, vai assim, vai assim O DJ também tá no santo, é só no sato Na linda, na linda, na linda, na linda Na linda, na linda, na linda, na linda E treme tudo quando o povo bate Toca a corneta, sacode os meds Tem que rasgar a boca Vai Vai assim, vai assim, vai assim Vai assim, vai assim Sobe, sobe Vai assim, vai assim Vai assim, vai assim Vai assim, vai assim Vai aqui, vai assim Vai assim, vai assim Chico, sobe na água Sobe, sobe Vai assim, vai assim Alô, Ronaldo, Angelino, um churro abraço Vai, 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 vai O meu maltenho é super bom O meu peixe está diferente Boca pra cima Boca pra cima, ei Vou morar no ar Vou morar na saudade que dá Volta e vem me gritar E eu tô sopendo, correndo, quero Vou tá me escutando, eu tô te chamando Gritando, tô aqui, volta, volta aqui O meu diverso de provisões é mais, mais E eu tô sopendo, mas é que a gente vai acabar Com a gente vai ficar confuso E eu tô sopendo, dizem que os olhos não vêem Quando tá tranquilo, tá de novo O coração não sente Então me dizem que eu tô aqui no mar É bem, me chora, sempre me espantando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda não vai nem me fez amor E nada, tudo bem e você me deixou Me pés e nos arrasou Porque foi embora A chama e fala que o povo tá com o povo canta agora Só quem tá solteu, não tem sabão E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Vai sim, vai sim Uma hora da saudade que dá Volta e vem me cuidar Porque eu tô sopendo, morrendo, é Vou tá me escutando, eu tô te chamando Me dá no seu mundo, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo Eu tô me espantando, eu tô me espantando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda não vai nem me fez amor E nada, tudo bem e você me deixou Me pés e nos arrasou Alô, Paulinho, rapaz Paulinho, diretoria Mara, que ajuda Eu tô me espantando, eu tô me espantando Estou me espantando, eu tô me espantando Vou tá me escutando, eu tô te chamando Me dá no seu mundo, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Me dá no seu mundo, eu tô me espantando Eu tô me espantando, eu tô me espantando Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Só pé brilhar me sujo, vem aqui aí eu te faço É a chefa É a chefa, vai causar por aqui, já é a chefa É a chefa, é a chefa, vai causar por aqui, já é a chefa É a chefa, é a chefa, é a chefa Aí é outro nível É a chefa, vai causar por aqui, já é a chefa É a chefa Esse mato paredão, vai pra mostrar o poder, pode dancer lá no chão Pada pra ver, só vai te abençar o motivo Vem me dar e eu te falo, pra naquilo Vem me respeitar, vem se acupar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Quando desce no chão, todo mundo vai lá, vai Só vai me avisar hoje, e eu te falo, pra naquilo É a chefa, é a chefa, é a chefa Na causa agora de um beijar, é a chefa É a chefa, é a chefa É a chefa, é a chefa, é a chefa Atenção, pra causa agora, hoje ela é o meu parceiro Juro, vem a chefa Juro Alí se paredou Estou em quieto Estou com Oh, pra cá, sei Estou com Plá, 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 plá Pagando da Silva na TV 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 Estou conhecido Sou conhecido como filho de novo Pagando da Silva na TV Pagando da Silva na TV Pagando da Silva na TV Minha fama Estou conhecido como filho de Deus Pagando da Silva na TV E aí no meio da, eu estou com o Zinho e estou Vou pra um lado, só vou pra foto Eu vou ver mais e afirmar, eu chego em amor Lá vou pra mim, o seu Carlos Luiz do Paraná Olha lá, chegou o dodozinho Lá vou pra mim, chegou o dodozinho Sou conhecido como um rapariga Lá vou pra mim, chegou o dodozinho Lá vou pra mim, chegou o dodozinho Lá vou pra mim, chegou o dodozinho Sou conhecido como um filho de papazinho Foi o meu pai, que me fez raça Lá vou pra mim, que me fez raça Lá vou pra mim, sou conhecido como um filho de dodo Foi o meu pai, que me fez raça Lá vou pra mim, sou conhecido como um filho de dodo Vai, eu não faço um aqui, só tenho-me E aí na urbana, vou praarilyz É isso quefeira pra mim, me fez raça Lá vou pra mim, chegou o dodozinho Lá vou pra mim, chegou o dodozinho Soja é símão do Aharie Bravo, bravo, checo ludo do Zinho Bravo, bravo, checo ludo do Zinho Bravo, bravo, checo ludo do Zinho Soja é símão do Aharie Bravo, bravo, checo ludo do Zinho Bravo, bravo, checo ludo do Zinho Bravo, bravo, checo ludo do Zinho Vai, Manoel Palvinho daqui, mais vem Ô bicho bonito, hein? Gente, desde já Boa noite, quero agradecer de verdade o carinho de todos vocês Desculpem aí se eu não pegar o celular de todo mundo pra tirar foto e dar alô Porque é gente demais Mas desde já, quero agradecer aqui a prefeita doutora Tereza Landim O vice-prefeito doutor Bosco, né? O Bosco Santai A Guilherme Landim, também o Bebeto Landim Sociedade do Sucesso, parceiro Tales e João Paulo Choco Matel, Mauriti e Juazeiro, meu parceiro Matheus do Paredão Cobertura Oficial Total, também transmitindo aí a transmissão ao vivo A TV UEP, Cariri Adrissoma, empresário, vc de produções O Zão Taí, Erivan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes Galera toda marcante pra Zé O Zão Taí, Erivan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes O Zão Taí, Erivan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan Moraes, Chico Cobradágua O Zão Taí, Erivan Moraes, Chico Cobradágua, Bevan 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 Moraes, Estarei na cima na TV Quarta fama de escondar, só faltava um boi O dinheiro acabou, gostar com o reggae foi Quarta fama de escondar, só faltava um boi O dinheiro acabou, gostar com o reggae foi Viva queiro novo, viva queiro novo Quarta custou sua mojeta, vem me derrubar um boi Viva queiro novo, viva queiro novo Deixar minha machista o meu Viva queiro, viva queiro chora Quarta custou sua mojeta, vem quem é o campe Viva queiro chora, viva queiro chora Quarta custou a namorada, vem me derrubar Viva queiro chora Viva queiro chora, viva queiro chora Quarta custou sua mojeta, vem me derrubar um boi Quarta fama de escondar, só faltava um boi Viva queiro, viva queiro novo, viva queiro novo Quarta custou sua mojeta, vem me derrubar um boi Viva queiro, viva queiro novo, viva queiro novo Viva queiro chora, viva queiro chora Quarta custou a namorada, vem me derrubar um boi Viva queiro chora, viva queiro chora Quarta custou sua mojeta, vem me derrubar um boi Viva queiro chora, 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 vem me derrubar um boi Mais um, mais um, mais um Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Vou levar a perna, não vão subir É o que o papai Faz até cá, caramba Faz de qualidade 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 Eu troquei meu carro, um boy, de saco de estação Vou montar sem perder, minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro, um boy, de saco de estação Vou montar sem perder, minha mulher me mandou devolver São vocês! Revolta! Revolta o não, não vai ter conseguido É bom de óbvio Revolta o não, revolta o não удedoncerei conserto Adi seu amigo e depois... Revolta! Revolta! Pede! Pede! Que é só que eu vou fazer Que desce, que desce, que desce Pede, pede, pede Pra te queira se tendingar Ah! Vai! Eu troquei meu carro no bote, me saque o bicho a sol Eu nunca acertei minha mulher quando eu devolvi Eu troquei meu carro no bote, me saque o bicho a sol Eu nunca acertei minha mulher quando eu devolvi Eu vou, eu vou, eu vou até conceder Eu vou, eu vou, eu vou até conceder Sucesso aqui a mim que deu conceder Pergunte, pergunte, pergunte Bebe, bebe, bebe Minha sobrinha vou fazer Desce, desce, desce Pra que que respeitado, pergunte, bebe Bebe, bebe Minha sobrinha vou fazer Desce Agora que é que a vida, rapaz Eu te mando, você obedece Eu troquei meu carro no bote, me saque o bicho a sol Eu nunca acertei minha mulher quando eu devolvi Eu troquei meu carro no bote, me saque o bicho a sol Eu nunca acertei minha mulher quando eu devolvi Eu vou, eu vou, eu vou E bebe, 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 vou Mais ou mais Minhas ordem já vou fazer Desce que desce que der Pra que respeitar o respeito menino Pã, pã, pã 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 Teve dar Estbram Pã 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 Quando a novinha tá pedindo a tocar no par Canta o sucesso, e eu a confessa E aqui fica o coitado, e a bunda é sumida Pra soma no metal, lá Agora senta, senta, senta Senta e relaxa, senta, senta Senta e relaxa, senta, senta Senta e relaxa, senta, senta Senta e relaxa Quando a novinha tá pedindo a tocar no par Canta o sucesso, e eu a confessa E aqui fica o coitado, e a bunda é sumida Pra soma no metal, tudo bem Agora senta, senta, senta Senta e relaxa, senta Senta, senta e relaxa Senta, senta, senta aí Senta, senta, senta aí Senta, senta, senta aí Senta, senta aí Senta, senta aí Senta, senta, senta aí 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 Você foi Senta, senta aí 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 A gente vai fora A gente vai fora Vem ali, vem ali, vai lá no sábado, vem lá no chão A gente me encheu, com a localização Virei meu carro, na garagem, me abriu o carro Não, 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 não Não, mas desci o porta-malas de bebidas Bem, é tipo, fiz de cerveja e de nada Me convidei, trinta raparigas Me clarei, me desprezo, não vai entrar E as ordem não vai, a senhidu vai E diz a festa, mas eu vou pra cá A senhidu vai, vou ser o pai Batei celeio de nada, não vai entrar E não vai entrar Virei meu carro, que mais, forró Virei meu carro, que mais, forró Vem me ali, vem home, que mais, forró Vem me ali, porra do zabora de bebidas Vem me ali, vem ali, vacado de bebidas Vem me aí, vacado de bebidas Vem me ali, vem lá no file A CIDADE NO BRASIL Vamos usar para a TV para o dia Hoje eu vou apontar a situação Virei o carro da garagem E me dame o barulho Vamos descer, volta a mala de bebida Bem ético, e se sentei na gelada Me convidei, me dá rapa de gás E pra caminhos perto E as boas vão lá, os que eu sei lutar E as roquestas vai ser louva para a casa Quase de lutar, os que eu sei lutar Mas tem cerveja já na verdade Mas vem, vem mais forró que vai forró Vem mais forró que vai forró Vem mais forró que vai forró Olha para o safar a TV Vem mais forró que vai forró Calzinho, calzinho da garçã Vem mais forró que vai forró Vem mais forró que vai forró Se inscreva no canal 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 E aí 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 Imagina se eu me soubesse Meu máximo contigo foi um passo a mão Eu gostou com você E você gostou Você me chuta o pé cruza A luta do Luiz A Juliana da Tanchuou A Deus A Matheus Quanto é que não tem mais Quando tá tá escondendo Meu coração tá aumentando Eu já estou te abando E quero só você Pode tá me cantando Quando tá pra esconder Quanto é que tem mais rapido Meu coração tá aumentando Eu já estou te abando E quero só você Faz trabalho com seu marido Que eu tô procurando Eu te amo, sou lá Progado e quem sabe Ele tá dizendo que vai me matar Progadinho, se eles conversem Eu faço contigo, não faço amor Eu te faço de mal e juizinho, você Deixa esse cara, por favor Olha isso, meu amor Deixa esse cara, por favor Olha isso, meu amor Deixa esse cara, por favor Olha isso, meu amor Choro E aí Progadinho, se eles conversem Cofão Bota mais uma pro que você Cofão 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 Oh, praça Vai, 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 vai Bicha, aí, bicha, aí, bicha Bota tudo o serviço Cofão E quem falou que querer não é poder Eu te pego, você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não é culpa O mesmo espaço eu nunca vi Não tem de perto uma saudade, quer saber se foi meu, se for do Nossa cor, nós precisamos de bater Qual se jeito, fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quebra Se a terra, nossas ligas são perfeitas Não tem que ser, mas se a gente não quer se peinar Pois a gente tá bem, pode evitar E deixa a voz respeita Se a terra, nossa ligas são perfeitas Não tem que ser, mas se a gente não quer se peinar A gente vai bem, pode evitar E deixa a voz respeita E quem falou que querer não é poder Eu te pego, você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não é culpa O mesmo espaço eu nunca vi Não tem de perto uma saudade, quer saber se foi meu, se for O nosso amor não precisa de bater O nosso jeito, fica tudo certo Alô, Daniela e Manete, tamo junto ao próximo S Quase eu quero, se a terra, nossas ligas são perfeitas Não tem que ser, mas se mate qualquer respeita Se a gente tá bem, não é E deixa a voz respeita Se a terra, nossa ligas são perfeitas Não tem que ser, mas se a gente não quer se peinar Se a gente tá bem, pode evitar E tem que ser, mas se a gente não quer se peinar E tem que ser, mas se a gente não quer se peinar E tem que ser, mas se a gente não quer se peinar Vai na putaria, vai na putaria, vou eu bebo de novo, a minha serventia Vai na putaria, vai na putaria, os paletros vão rodando, no meio da bolinha Vai na putaria, vai na putaria, vou eu bebo de novo, a minha serventia Vai na putaria, vai na putaria, os paletros vão rodando, no meio da bolinha Minha vidinha é essa Quase no meio da mulher E sexta-se Vida brigada Vida vaga Minha vidinha Eu tô de barrigada E feste festado no meio da mulher E sexta-se Vida brigada Vida vaga Vida Vida putaria Vida putaria No meu peito de novo Vida vaga Minha vidinha Vida putaria Vida putaria Vida putaria Vida putaria Vida putaria Gente, bom demais Dudu, vamos dar um abraço aqui Que eu sei que tem gente lá na minha cidade Gilmarim O pessoal da família Cacia Mundinha 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 Cacia Pessoal todo Tio Marinho Que tá aqui Marcando presença Lá de minha cidade Abraço pra vocês Não sei se vocês estão aqui Mas deixem já Um abraço Quando um abraço Lá pra o Marinho Cidade onde eu moro Né, né Vai, Mano Vai, Mano Cojado, Dudu Agradecer A prefeita Doutora Tereza Landinho Vice Boço Sampaio Guilherme Landinho Pepete Landinho Societade do Sucesso Tamo junto De misturar Tales E João Paulo E fofa, chão, traduções Janeiro, traduções, tamo junto Estou Olá, rapada de forró Faz tudo, daqui a gente É o momento melhor que eu gosto do forró Cuida de cada vez Gente Me diga aí quem é que tá solteiro Levanta a mão pra cima quem tá solteiro Solteiro Vou fazer uma pergunta aqui Quero que todo mundo seja sincero comigo Quem foi que já levou o chip aí Levante a mão Rapaz Aqui o pessoal são comportados Tem gente Quem foi que já levou o chip Levante a mão O pessoal do Naria VIP aqui Já levou o chip, tem alguém que já levou o chip aí Tem alguém Quem é que tem amigo corno por aí Amigo corno Ixi Maria O interessante Quando a gente tem amigo corno Que a gente chega pra ele e diz assim Macho Ei, Manel Tu tá levante o chip aí, macho Aí o cara se intriga com a gente Passa dois meses intrigado É ou não é assim? Não é assim Fica com raiva, rapaz O cara diz a verdade Vamos cantar pra ele Mulher em grave fingir Não me guina, eu dizer Com todo o mal A minha vida Só vem do seu proceder Seguis no meu sentado Com sorriso e beijos falso Me deixará te alucinar Meu sofrimento é sem pausa Usar uma mulher por sua casa Como o rei de embriagar Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor E a galera vai cantar aí Estão Dudu, puxa um hino Um hino dos coros Vai, Dudu Nossa, beleza Estão Vou deixar vocês cantar, vocês O rapaz O rapaz é o defeito Olha essa aí Eu mudo de casa Caso Vamos A sola Matheus do Paredão Sem nenhum retor Vamos Com os encostes Vem pinte Os cabelos Você faz falta Vai, Matheus O Paredão Eu juro Com anéis, pulseiras E o destaque Escova em 2017 Quem sabe que eu dei Que eu dei E a outra pessoa Morro de medo De você E a outra pessoa Não vai escutar E deixar Eu vou te ver Você vai Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Eu rir Por um dia E melhor Vai, né Que deixar A vida É isso E o mundo É E talvez Vem uma delas Você vai me encantar Dá um dó maior Dá um dó maior Dá um dó maior Dá um dó maior Dá um abraço Pra Ronaldo É uma delas É uma delas E talvez Me faz Estrevecer Olha aí Meu Deus Amém Sabe que eu sou Foi a Deus, e é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Foi a Deus, e é somente ela que me satisfaz Ouça só vai ver o que você cantou É Luiz Me diz que é o que significa pra mim Mas é amor, aqui no Nordeste Sabe, não existe, sou cabra da peste Minha amezade cuidei, quase batata da terra A minha banda deixa o povo cantar E conversar, quero ouvir bem alto, gente Lá em cima, lá em cima, são vocês aí Ai, 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 amrou Scum, scum Ai, 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 amrou Abraço a Amanda, Givaldo, Renato, Zidinha Tamo junto, alô Wesley A música nova do Edson Cantor Estourada no Youtube, gravada em Natal, chatarral Participação de Luan Paquerou, meu amigo, meu parceiro Luan Paquerou Faz um outro grupo, só a nota Dudu, só a nota, aqui a gente vai Se tá gostoso demais, pego de frente ou por trás O que ela gosta, e a minha proposta Tá gostoso demais, pego de frente ou por trás O que ela gosta, e a minha proposta E grave, delicidez Faz um outro grupo, o Anac faz um outro E mais um grupo, o grupo, o grupo Mais um grupo, o grupo E a nota do Deixar Rola aí, do Anac, do grupo Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima, vem pra cima, vou botar pro povo cantar Quero com vocês cantem, lá em cima Vem pra cima, vem pra cima, vou botar pro povo cantar Pega, eu pego, eu pego Quando o pé vem na pegueira Pronto Segura, doido Pra gravar o vídeo, né? A foto Gente, daqui a pouquinho Vem Canirana do Forró Eu creio que é Canirana do Forró Na sequência vem Ponte do Brasil Dudu, eu vou puxar só um pouquinho Mas não precisa com a banda acompanha, não A música do Ponte do Brasil Que estourou nos paredões Ao contrário, é o bonde primeiro Pronto, porque eu não sabia Vem bonde do Brasil Depois vem Canirana do Forró Eu vou puxar a baixinha Eu errei muito no tom naquele dia Mas eu puxei baixinha, a música é assim Você não manda em mim É mais ou menos assim, né Dudu? Dudu, pegou a nota, pegou? Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro Pra gastar Mais ou menos O Ponte do Brasil vai vir aí E sabe fazer muito melhor Então desde já eu agradeço a cada um de vocês Obrigado minha prefeita Obrigado de verdade a todo mundo Que compareceu aqui ao Isso Pobreche 2017 Desde já Fiquem com Deus Abraço do Edson Cantor Obrigado de verdade Desculpa hein A quem eu não tirei foto A quem eu não mandei alô Infelizmente é gente demais Mas Fiquem com um abraço Com um beijo Do Edson Cantor E com um forró Do body body Faz o fogo Do Drone Do Drone Do Drone Minha churrada Lá não sou de mais Feto de frente ou por trás Vou dar o que ela gosta A minha proposta, pra gostar de mais, pede de frente ou por trás, vou dar o que é lá Essa é a minha proposta, e pra ficar maluco, mais um Olha aqui mais um, olha aqui mais um Eu já fiquei bolado, com uma nova sensação, com a bunda só do Olha lá, Matheus, o paredão, eu já fiquei bolado, com uma nova sensação, com a bunda só do E pra ficar maluco, mais um E mais um Olha aqui mais um Rapaz, eu vou chamar um cara aqui que eu acho que vocês conhecem, conhecem muito bem Chega aqui, Ronaldo Achtli Rapaz, não é brincadeira não, prazer rapaz Conheço você pessoalmente, também você pela televisão Tem alguém que torce o Flamengo aí, gente? Ximaria, só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, só agradece Ah, Brecht, Santa, é uma cidade que eu tô acostumado a vir, né Eu trago meu time pra jogar aqui A maioria já me conhece, mas tem muita gente aí de fora É um prazer enorme Tá aqui em Brecht, Santa mais uma vez Obrigado aí, galera E o menor dá Valeu, galera, um abraço Estourou Quem é Flamengo? Levanta a mão aí Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Postar no Instagram do Edson Vai, Manel Quem é Flamengo? Levanta a mão aí Estourou Muito obrigado, Ronaldo Tamo junto Pra ajudar o seu cantor, viu? Estourou Vai, Dudu, pra encerrar Deixa rolar Estourou Pra que eu tô lá? Vai, tá bom Vai, Dudu Estourou Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Pelo almoçar, lá quando Já que fui filmado Sou a pessoa pra cantar, sou a pessoa do Quem sabe canta aí Pra que parar Pra que parar Vem semana, meu bem Gente, fique com Deus Abraço pra sou cantor, tamo junto Pra que parar O que tá bom Pra amanhecer Deixar a roda Vem semana, meu bem Eu sou assim Não vou dar Show 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 Eu me vencedo para os homens Quem gostou, levanta a mão, faz bagulho, dá um grito Edson Cantor deu um showzão, hein? Maravilha, gente Parabéns, parabéns Vamos lá, meu amigo Renato Cruz Fala, Farias Quem gosta de... Onde no Brasil? Prepara o coração, hein, gente Prepara o coração Vem aí no show daqueles Sensacional E a gente vai agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores E deixa eu mandar um abraço, meu amigo Wilson Sete Quedas Fala, Sete Quedas E um abraço ao grande empresário do ramo de quarto de milha Marinha E é, é, não estava sabendo, não Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Paulo Admo Vai dar um abraço, meu amigo Eric E todos que fazem o grupo de WhatsApp Bar do Cueco Fala, Eric Vamos lá, a Expo Brejo É uma realização da Prefeitura Municipal de Brejo Santo Cuidando da nossa gente Abraços A doutora Tereza Landinha, nossa prefeita E ao vice Bosco Sampaio O apoio é do governo do estado do Ceará Os patrocinadores O objetivo é publicações legais J.D. Empreendimentos Imobiliários Fazendo parte do seu sonho Cerâmica Artrical Excelência em produtos cerâmicos Desde 1980 Banco do Nordeste D.I. Esportes Proex Projeto e execução de limpeza urbana Conservação e urbanização limitada Casa dos relogioeiros Você merece o melhor Clarecente O mundo da eletrônica Está na palma da sua mão Brisanet Levando o mundo até você Internet, fibra ótica E até 1 giga de velocidade Super São Jorge Mais barato É no São Jorge Dasle Cosméticos Prime Ótica O melhor com o menor preço Está aqui Atenção em mulherada A Prime Ótica Mandou aqui Um monte de par de sandálias Para vocês Com a gente ainda Super Senato O super da economia Está bem conosco Patrocinando esse evento A ProdLife Produtos Médicos E Ostebalares E ainda Cacau Show Aqui é fácil fazer alguém feliz Caniri Fogos Tecnologia Qualidade e Segurança Alto Posto Brés do Santo A qualidade que você confia E a tradição que você conhece No coração do bairro Redelo Sena Ótica Santa Isabel No Caniri Ótica tem nome Lojão Das Confecções Promoção Todo dia Ainda Acris Móveis Barato Todo dia Um abraço Ao poeta e empresário Acrisio Pereira Patrocinando também O evento Maranjo Burgueria Gourmet Menina Linda Sandálias A mulherada está cansada Gente Tem aqui o stand A lojinha da menina linda É só ir lá e escolher a sua Asterinha Preço Promocional Também conosco Nós temos Óticas de Lis A maior e melhor rede de óticas do Brasil Lojão do Piso Grande inauguração neste dia 8 de setembro Às 3 da tarde Bela criações A arte do seu bom gosto Criartes Comunicação visual e design Famílio A riqueza da natureza para a sua família Pimenta rosa Apimentando seu estilo Pipioca Paixão brasileira Cerveja em Taipava Cerveja 100% Whis Black White Arte entretenimento Construtora Rangel Limitada Ajudando a construir seus sonhos Colégio Padre Viana Pentacampeão do Jeves Em Brejo Santo Irriga Campo Viu Matheus? Irriga Campo Tecnologia que resulta em produtividade Estação Brejal Nosso diferencial é a qualidade CL3 Empreendimento Empreendendo com você Tem também Mega festa É festa O ano todo E vem aí Cariri Mix Em janeiro De 2018 Salve Júlio Pois é Vantier Muita coisa boa Vem por aí No dia 14 de outubro Nós estaremos Júlio Viana Pela primeira vez Aqui no centro de eventos E agronegócios E em novembro Apaixona Brejo Santo Dia 10 de novembro Estaremos aqui Neste palco Com estrutura gigantesca Para que você Atenção hein gente Já começa a espalhar Essa notícia Dia 10 de novembro No Apaixona Brejo Santo Dia 10 de novembro Teremos José Augusto Pela primeira vez Em Brejo Santo José Augusto Com todos os seus Grandes sucessos São quase 30 Ou mais de 30 Temas de novela Então preparem seu coração Para cantarmos com José Augusto Seus grandes sucessos E um grande abraço A toda turma Lá na barraca Irmãos Coragem Minha amiga Ariana Roberto Os amigos que a gente conheceu De São José do Belmonte A Carla e o Elton Grande abraço Alvênia Cabral Iago O nosso grande amigo Roberto Já falei E abraço para Jardel Toda turma Da barraca Irmãos Coragem Aquele abraço Meu amigo Meu cantor Gideon Do forró Está ali Com seu batera Seu filho Eu e o pessoal Um abraço Um abraço para a dona Joana Que está aqui também com a gente Para a Amandinha Também está curtindo a festa Enfim Para todos Alô Cabinha Um dos melhores sanfoneiros Que eu já vi Luana Leal Um abraço para você E para Cassio Vamos lá Está na hora de jogar brinde Olha eu tenho aqui Um brinde especial Um presente bacana Do super seleto O super da economia Seguinte Dentro desse copo Tem um litro De uísque Na verdade um vale Um vale litro Onde você vai amanhã No super seleto E troca Pelo litro de uísque Atenção Atenção que eu vou jogar Olha o presentão Do super seleto Aí Show Deixa eu chamar Meu amigo Miguel Fala Miguel Ângelo Vem aqui Miguel Chamar meu amigo Miguel Miguel disse Que vai fazer questão De jogar aqui Para a mulherada Saiu Miguel Saiu Miguel estava dizendo Que ia fazer questão De jogar as sandálias Da praia miótica Para a mulherada Quando vamos jogar boné Enquanto o Miguel não chega Tem uns boné bonito Bonézão bonito Da praia miótica Olha o boné da praia miótica E aí Agradecer mais uma vez Todos os trabalhos Da Polícia Militar Do Estado do Ceará Major Sobreira Seus comandados Parabéns Parabéns a todos Que fazem também O Corpo de Bombeiros Do Estado do Ceará Nosso muito obrigado Os amigos Que fazem o Divo Trã Que fazem A Guarda Municipal De Brejo Santo Obrigado a todos Os amigos Barraqueiros Que vêm aqui Trabalhar E também Animar ainda mais A nossa Expo Brejo Trazendo Várias oportunidades Expo Brejo Que é Um evento gigantesco As pessoas Que vêm de fora Estão impressionadas Com a estrutura E também Com a quantidade De empregos Gerados É uma grande festa Para a geração De emprego e renda Aqui no município De Brejo Santo Um abraço Doutor Robel Hilton Doutor Robel Hilton Delegado regional De polícia civil Em Brejo Santo Forte abraço Também a todos Que fazem o conselho Tutelar de Brejo Santo Parabéns pelo trabalho A equipe da saúde Que está aqui dentro Desde o primeiro dia Também à disposição Miguel Ângelo Vai aí É o seguinte Miguel disse Que fazia questão De vir aqui E jogar sandálias Da praia miótica Para a mulherada Vamos lá Miguel Fica à vontade Sandálias da praia miótica Para a mulherada Pronto Está feito Miguel Vai jogar os bonés também Vamos lá Tem boné aqui Do lojão das confecções Boné do lojão das confecções Também muito bonito Um bordado bem bacana E mais Olha que bonés belíssimos Você vem da praia miótica Bonézão da praia miótica Tem mais aqui hein Tem mais Bonézão da praia miótica Bonézão da praia miótica Opa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Oi Boné da Eu quero Estou tentando Entrega pra ela Por favor Pra de lá Pra de lá De lá Isso Valeu Tem mais fofes Já já Ah Então dá Agradecer mais uma vez Todos os amigos da imprensa Que fazem parte deste evento Felizardo Todos que fazem a TV Web Cadiria O nosso forte abraço Muito obrigado pela cobertura Um abraço Meu amigo Paulo Renato TIPRC Todos que fazem A Padre Pedro FM Os amigos Companheiros de palco Aqui o Flávio Montiei O Renato Cruz Todos que fazem A Meu Norte Cadiria Paulinha Ciene Valdênia Assunção Albênia Suzy Todo mundo Junto Meu amigo Geraldo Flá Tá pra aí também É o Geraldo Veio ver com exclusividade O show do Bonde do Brasil E de quebra E da Viu de perto Mais uma vez O Ronaldo Angelim Dia 10 de novembro Tem José Augusto Em Brejo Santo Dia 10 de novembro No Apaixona Brejo Santo Olha Renato O Vantier São mais de 30 temas De novela Imagina gente Você Uma pessoa amada Ou então com a paquera Aqui de frente Assistindo José Augusto Cantando seus grandes sucessos Hein Aguenta coração De que vale ter tudo na vida Prepara o coração gente Hein Todo sábado é assim Vai ser esse catáculo Vai ser show Vai ser show Prepara o coração Apaixona a Brejo Santo Deixa eu mandar um grande abraço Para todos que fazem A pimenta rosa Eu sou Renato Cruz Eu visto Pimenta rosa A pimenta rosa Agora Com essa novidade Na linha masculina E tem mais Tem promoção 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 na linha masculina Infantil Só na Pimenta rosa Tem agora copinhos Da sociedade do sucesso Eu também Renato Estou aqui de Pimenta rosa Meio Tem muita coisa legal Não só para as meninas Mas para os meninos também Um abraço O meu amigo Bizunga Do Mocê Falou para a banda Swing de luxo E Devaqueiro Um abraço a vocês A banda vai dar uma passada de som Vamos lá Daqui a pouco a gente vai ver Ponte do Brasil Cadê você? Pra eu te